A Câmara da Câmara Então eu vou tirar fotos com... Muitas fotos com o iPhone 5C dela E eu vou colocar até o Instagram dela aqui E ela gosta mais de câmera analógica também Enfim, é muito legal o Instagram dela Vou colocar na descrição Pra vocês seguirem ela Eu sei que vocês gostam dela E já pediram várias vezes pra fazer o canal dela E tudo mais E quando eu vim aqui pros Estados Unidos também Ele não lê direito o chip americano Então eu tenho que ficar abrindo a capinha E tirando o chip e colocando de novo Todo dia eu faço isso umas duas vezes Com o chip da Vivo não acontecia isso Isso é estranho Bom, então eu dei o Nexus 5X pra ela Porque ela não é muito tecnologia Não é uma coisa que ela ia comprar por conta... Ih, rapaz, conta... Eu decidi dar pra ela Porque eu sabia que a vida dela ia melhorar com o celular melhor Eu tô gostando muito do Nexus 6P Eu sei que vocês pedem review a cada episódio Mas vai chegar a review, vocês fiquem tranquilos O dia da review vai chegar Mas eu quero só ter minha opinião formada Mas aí eu decidi dar o celular pra Gabi Porque eu sei que ela vai motivar ela a tirar foto Assim, mais criativa E ela não vai ter que olhar tudo na vida dela Através de uma tela rachada Ou ficar tendo que tirar e colocar o chip toda hora Eu gostava da tela rachada até Tipo... É tipo um wallpaper diferente Enfim, você pode rachar a tela deles se quiser Eu não vou rachar Espero que eu não rache Primeira vez que eu rachei a tela de um celular, sério Eu sempre esqueço, perco Esqueço nos lugares do celular Eu nunca tinha rachado uma tela E você vê que a gente tá até com o nosso vestimento especial de Natal Tô com uma suéter natalina, a Gabi também Cuidado por não... isso Morte Mano, pra que que é isso? Olha o tamanho da caixa, né, mano? Tipo... Vou deixar mais perto a câmera aqui da caixa agora E da Gabi É igual o outro, né? Pra abrir... bem similar Vamos lá Dificuldades técnicas Força, filha Caralho, mano Não sai Posso falar pra ela no seu blog? Acho que é forte Caraca, não Aceito O primeiro desafio da caixa é abrir a caixa, na verdade Tem um adesivo aqui Olha lá, belezura Excelente Bonito, hein? Detalhe aqui, tipo, a cor do celular Igualdo, né? É igual... isso aqui é igual Que veio no meu A cor do celular, ela já está emulada através dessas abas Que eu comprei o azulzinho pra ela Eita, mas cadê a câmera? É isso Então já tem umas abinhas com a cor do celular aqui É? Que interessante, ó Você não era assim? Você era assim também? Não, deve ser, então Ah, que lindo E esse é da LG, né? O meu é da Huawei Que é feito pela Huawei Eles gostam disso É, eles gostam do barulhinho do capitalismo Bota bem perto do microfone, assim Exatamente Olha lá, olha lá, olha lá Que beleza O que é isso? Posso tirar? Pode Nossa, vai grudar aqui O que é isso? Então é o carregadorzinho da LG Olha, lindo Combina com o suetra que eu estava ontem Pra quem viu Quem viu Eu vou linkar aqui, se você não viu Ficou muito bom Vou linkar aqui Tá E... Carregador É um bombonzinho É um bombom Bombom do capitalismo Abre aqui, Fred Calma, você Como é que eu fiz Tipo, dali Olha aqui Olha lá Você vê que tem até LG aqui escrito, né? Propaganda da LG Tô brincando, gente São as coisas do seu são pretas, não é branco? São Não é branco Ah, chavinha aqui, ó Que chavinha? É chavinha pra ele trocar o chip Tá E agora, o que mais? Olha, você ganhou um trial de 90 dias do Google Play Music O que é isso? Não sei Tô brincando, é uma cerveja de música do Google Calma, você tem que... Não, tá aí agora, né? Cadê o celular? 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 Tá Agora, a gente ainda tem o chip do Project Spy e a capinha Deixa eu ver, deixa eu ver também do seu, deixa eu ver também do meu Ele não vai caber na minha bolsa de novo É bem parecido Ah, ele é só um pouco menor É, um pouco menor Mostra pras pessoas também, comparação também É tipo o iPhone... Não, eu acho que ele é maior do que o iPhone 6, não é? Não, ele é um iPhone 6 e o iPhone 6 Plus, não é? É? Uhum Eu acho que eu... Ah, não Enfim, é basicamente isso Ele é menor do que o meu iPhone 6, eu também acho É? Não Eu amo também Não, ele é menor É um pouquinho menor Um pouquinho menor Mas eu achava muito grande também, então Bom... É... É... Eu também ganhei uma capinha fofa Igual a dele, a gente vai ficar igual, gente Mas a cor dele é linda Nexus Agora vai apagar, pô Não, se você não quiser usar a capinha, não precisa usar também Eu prefiro, senão vai acontecer o que acontecer Calma, você vai ter que tirar a capinha pra colocar o chip de qualquer jeito Uhum Coloca o chip agora Não coloca o chip Tá, eu também ganhei um chip igual o dele, hein? Dessa operadora muito da hora Do Google Yay Essa operadora do Google, se quiser saber mais sobre ela Onde é que eles podem ver o link? Olha aqui Tchungla agora Tem que tchunglar Tá Tchunglas Tchunglas pra mim Tchunglas pra mim Deixa eu só mostrar a cor pra vocês um pouco mais aqui Olha a cor Legal que ele tem um detalhezinho nas bordas aqui do dedo Que é da mesma cor do celular Show Isso é diferente do meu Porque o meu tem duas bolas aqui Não, é sério Aonde ele tem duas bolas? Tá vendo? Porque é a minha câmera redondinha e essa câmera é... Ah, é aqui em cima, é verdade Mas é a mesma câmera nos dois praticamente Ah, faz isso aí você que não sei Olha a meticulosidade do trabalho Perceba Eu achei o celular mais bonito que o iPhone Eu também acho mais bonito que o iPhone Ali Ficou com detalhezinho azul aqui, ó Que fofinho Gente, tá muito da hora Eu quero esse agora Eu quero um dessa cor, velho Estamos ligando o celular nesse momento E agora eu vou ajudar a Gabi a fazer o setup Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse unboxing especial de Natal Que chegou mais cedo nesse ano É... Eu sou André Pili E eu sou a Gabi Não esqueça do voador no like Tudo muito boa e muito legal Tchau 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 Tchau